A tragédia de Brumadinho, a recente tragédia, é anunciada, eu diria de uma maneira cruel e que essa é a nossa realidade, essa é a realidade brasileira, porque os problemas estão aí, não se ataca da maneira como tem que ser abordado as mais diferentes necessidades, sabe-se dos problemas, isso não é novidade, essa monstruosidade que se colocou aí para todo o país e para o mundo, isso já havia sido anunciado há muito tempo por muitas pessoas, por prefeitos, por organizações não governamentais, quer dizer, pessoas ligadas ao meio ambiente, ou seja, essa é realmente a cara do país, aquilo que as pessoas dizem, abordam e tocam, no sentido de que tem que melhorar tal coisa e o governo, vamos falar, ele não faz frente a essas necessidades, ele não assume isso, quer dizer, não incorpora esse conhecimento, essa informação e torna isso prático, uma ação efetiva para se preservar o quê? O interesse das pessoas, o interesse público. Quem tem que mediar, fazer a mediação entre o que está estabelecido ou a condição de explorar pela iniciativa privada e o interesse que vai dar equilíbrio para a sociedade, para todos viverem em comum, é o governo, através dos seus fiscais, enfim, não tem que penalizar necessariamente a empresa, mas ao mesmo tempo tem que equalizar para que não aconteça esse tipo de coisa, né, e tem um impacto monstruoso, que é o que aconteceu aí, Mariana, três anos depois, ou seja, de uma maneira muito fria, infelizmente, constatar que esse é o Brasil e sempre foi e continua sendo, enquanto não mudar essa postura e quem tem que mudar efetivamente essa postura são os governos, o poder público, não somente o poder executivo, mas o poder judiciário e legislativo, todos trabalhando junto, né, para aí o bem geral de todos, né, é isso aí.